Música É na prática que eu mando, é na prática que eu penso Para o bom de neurônio, a melô do Michael Jets É na prática que eu mando, é na prática que eu penso Para o bom de neurônio, a melô do Michael Jets Esse é o bom de neurônio, desculaxe aqui no Rio Em qualquer lugar que esteja, eu te faço um desafio Esse é o bom de neurônio, desculaxe aqui no Rio Em qualquer lugar que esteja, eu te faço um desafio Bom de bom de bom de bom de bom de bom de neurônio Desculaxe aqui no Rio Bom de 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 neurônio Desculaxe aqui no Rio É na prática que eu mando, é na prática que eu penso Para o bom de neurônio, a melô do Michael Jets É na prática que eu mando, é na prática que eu penso Para o bom de neurônio, a melô do Michael Jets Esse é o bonde neurose, desculacha aqui no Rio Em qualquer lugar que esteja, eu te faço um desafio Esse é o bonde neurose, desculacha aqui no Rio Em qualquer lugar que esteja, eu te faço um desafio Ponte neurose, desculacha aqui no Rio Apavoramento!